Você lembra como foi o jogo do Flamengo contra o Al-Hilal no Mundial de Clubes de 2019? O jogo já começou com o Gerson quase conseguindo fazer um gol de fora da área, só que depois o Flamengo quase tomou um gol e no rebote. Meu Deus do céu, uma bela defesa do Diego Alves. Só que assim, se nessa tentativa aí eles não conseguiram, na próxima... Depois disso o jogo foi pro intervalo. Sim, pra você que não lembra, o Flamengo terminou o primeiro tempo perdendo. E olha que tinha o Peter Jack no time, hein? E olha que a derrota do Flamengo não durou muito, porque já no comecinho do segundo tempo... Olha o lance que os gabigolos... E depois o Flamengo chegou de novo, só que o zagueiro cortou de cabeça, trocando pra absolutamente ninguém. Um pouco depois o Rafinha cruzou na área e... Assim, eu não queria falar nada não, mas às vezes eu acho que o Bruno Henrique em 2019 jogou mais do que o próprio Gabigol. Tô errado de pensar isso? Enfim, um pouco depois, mais uma vez o Bruno Henrique com a bola na área e... Depois ainda rolou uma expulsão. Eles tiveram mais uma chance, mas ficou por isso mesmo. O Flamengo ganhou de virada por 3x1. Mas a team tem Sabres é meio que foi para resides aqui. Vamos ondeります?